Bebendo cachaça, pois é meu amigo Ou não, não certo ou não É melhor mexer comigo, é tudo que concorda Agora Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber que hoje tem que ir de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber que hoje tem que ir de novo 8h24 da manhã É lógico que o Curry tá de volta E vai pegar o Toronto e já vai bater no Toronto Já que nem nas finais do ano passado Rodada ele vem começando Gente, maravilhoso O Bruno tá muito empolgado porque o Curry vai voltar Então ele tá feliz porque o Curry vai voltar Mas também porque o Golden State ganha Se inscreve no canal Pelo amor de Deus Segue nós Marca nós que o Curry voltou Faz tudo isso, o Curry tá de volta É todos os modinhas saindo da terra É tipo thriller agora Todos os exos comigo Ganharam 10 jogos na temporada Mas ó, aqui ó Pogamo do David, caralho Playoffs é realidade Agora se ganhar todos os jogos Não chega a lugar nenhum É melhor tancar Porque vai que consegue coisa boa Mas o Curry voltou, a gente vai ter aqui ó Aqui ó, como tá Aqui ó E batemos no Denver completo Só quero dizer isso Tá bom gente Calma Ai você, eu não vou falar se eu fosse clubista Calma Siga todas as nossas redes sociais aqui A Carol foi lazarenta no último A gente fez assim E ela colocou em cima Então, a gente ia colocar pra baixo Ela colocou pra cima Então aqui ó Eu acho que é um teste pra ver se a gente tá assistindo os vídeos É lazarenta E o que vocês acharam do videozinho do final? Ai, Marrabo da filha da puta E eu só que eu não percebi Na hora que você tá lá fazendo a flexão Eu tô subindo Eu tô subindo Eu tô morrendo Eu tô tipo Ai eu tô 2 segundos O que que tá acontecendo nesse rodada? Os times Os times Os times Abaixaram a guarda Nesse rodada Acharam que já tava ganho Já chegaram falando Ah, o time tá morto mesmo Vou massacrar E não aconteceu Já vamos falar do seu time, Bruno Não sei se controla Houston e Knicks Parabéns, hein Hein, Houston Esqueceram Esqueceram de jogo Esqueceram que o melhor do draft Tá no New York Knicks Julius Redden com 16 pontos e 6 rebotes Mitchell Robinson com 12 pontos e 13 rebotes Defenderam pra caralho O Knicks trocou o presidente Acho que foi aquele time Aquele jogo que você troca técnico Aí o time ganha E aí é campeão já E aí depois não ganha mais nada Mas eram 6 vitórias seguidas do Houston E Houston perdeu esse jogo Esse jogo é tipo o título Mas não é pra perder Mas tudo bem Esse jogo é tipo o título pro Knicks Ganhou do Houston Pronto, garantiu a temporada Garantiu a temporada Valeu, muito obrigada Não vou pros playoffs Mais um ano sem playoff Não, a... Você viu que o Spike Lee não vai mais no jogo, né? Ele gastou... Você viu isso? Que ele já gastou na vida dele 10 milhões No ingresso do Knicks 10 milhões na sua vida inteira E ele falou que agora ele não vai ver mais o jogo Caralho, mas você... Entendeu? Você tá gastando 10 milhões pra quê? Mas porra! O Knicks... Fica jogando com sentimentos Essa temporada Na pré-temporada do Knicks Exatamente há... Quase um ano atrás Ah, Bruno Hum... Todo mundo falou assim O Knicks esse ano O Knicks na próxima temporada vai ser bom Por quê? Mas todo ano a gente fala isso Porque o Knicks tinha um salary cap bom Uhum Tinham vários jogadores bons na Free Agent E todo mundo falou assim É o tempo do Knicks Agora, pegar ali uns dois franchise players E montar agora não tinha que pegar um cara bom No draft que pegou Não fez nada Só cagou Foi tudo errado A única coisa que eles fizeram direito Foi no draft que pegaram o RJ Baird Foi a única coisa Mas assim... Tem que começar a ganhar, né, gente? É uma instituição o Knicks Nem tudo gira em torno de Nova York Milwaukee, Miami O Milwaukee perdeu Mais uma vez Mais uma vez não, né? Calma É raro o Milwaukee perder Direto do túnel do tempo Exatamente há alguns meses atrás O Chua falou Tomem cuidado com o Miami O Miami é perigoso É o time a ser visto O Miami pode ser um timinho ali Que pode derrubar um grande O único time que ganhou duas vezes Do Milwaukee essa temporada Não é pouca coisa E aí você fala assim Foi um dia ruim do Giannis Ou ele foi muito bem marcado Que ele não conseguiu acertar nada Muito bem E aí tem uma estatística aqui Das bolas de três O Miami acertou 18 de 37 E o Milwaukee 7 de 34 É muito pouco Ó, eu anotei aqui, ó Crowder 18 pontos Butler 18 pontos Dreddick 15 pontos Adebayo 14 pontos Nume 13 pontos Olimic 11 pontos Olha isso É um time A gente tem aqui Seis jogadores com mais de 10 pontos Isso faz uma puta diferença Faz Porque a rotação é perfeita O Milwaukee não fez 90 pontos O Milwaukee não conseguia marcar eles Se você não conseguiu Ia ver o resumo do jogo Aí bonitinho Ou vem aqui Tá passando aqui Ou aqui A Carol engana a gente Ou aqui no meio da nossa cara Isso não quer dizer nada Mas quer dizer tudo Exatamente Caralho Tem que ficar de olho no Miami Como o Bruno Ele está aqui fazendo um olhinho assim Nossa Tem que ficar de olho no Miami Porque o Milwaukee é um puta time Mas Nós sabemos como eles se comportaram Temos uma história aí na temporada passada Golden State era um puta time Mas O Milwaukee também era um puta time Temporada passada Essa é a melhor temporada deles É Das últimas, né A melhor temporada deles é das últimas Então assim Eles tem o potencial De ser campeões da NBA até Mas Tem que tomar cuidado Para não cometer esses deslizes Que eu acho que esse é um problema Que talvez O Antetokounmpo Por ser muito novo ainda Uau Cara Jogou aí Jogou isso ali na cara da sociedade Não, não queria dizer que ele é ruim nem nada Mas isso pode ser um problema Por ele ser novo Ele não ter tanta bagagem Não ter tanta experiência Quando chega na hora do vamos ver É a mesma história do Kawhi Porque o Kawhi jogou tão bem no Toronto Ele já foi campeão no Spurs Ele já foi no VIP de final Então Pra ele estar junto com o Golden State Era de igual pra igual Foda-se Foi isso que aconteceu Lakers e Filadélfia Tudo pra ser um grandissíssimo jogo Mas aí não tinha beat Não tinha Simons E tinha Lebron e tinha Anthony Davis Ou seja Acabou Quem assistiu o rodado já entendeu Valeu Obrigado Fim do serviço Juntando Lebron e Toninho Davis Deu 59 pontos Sendo 37 pontos Eu shipo A dupla Davis e Lebron James Está de paz Eu shipo Essa foi a pauta do Bruno Essa foi a pauta Eu shipo Como é que a gente poderia dar um nome? Brown Davis Brons Tudo bem Vamos pedir pro Chuazer Chuazer está aí É uma visão pra vocês Deixa aí Se você shipa também Que eu shipo Que eu shipo mesmo Você sabe que shipar Foi uma coisa que eu ensinei pra Carolina Ah é? É chocante isso Chocante chocrivo O que é isso? Eu falei quando um casal Meu Deus do céu Chocante chocrivo Brooklyn e Boston Quem vai back? Quem vai back? Mas e aí? Acabou né? Porque tipo o Boston o que que fez? Estava ganhando de 20 pontos Até o terceiro quarto Perdeu o jogo No último quarto Como? Você não perde 20 pontos Em um quarto gente? Pelo amor de Deus O Nets meteu 51 pontos 51 que que Chegou pra prorrogação E ganhou a prorrogação Mas a prorrogação Temos que lembrar Que foi uma grandissíssima besteira De nosso amigo Marcus Smart O jogador estava marcado O pivôzão na frente dele Ele resolveu enfiar a mão E fazer a falta de 3 pontos Ainda ficou com aquela carinha De ué Não amigo O melhor é a cara do Brad Stevens Quando ele pega assim Na hora que o Brad Stevens Ele vai assim É verdade Ele não quer fazer Só dá aquela fechadinha de olho Sabe aquela fechadinha de olho De um segundo Que você fala assim Eu vou matar a pessoa Mas eu não posso matar a pessoa Aqui ó Vou te mostrar como é Como é que é? Tá que pariu É verdade Vai no ritmo Vai no ritmo Exatamente isso Bruno É uma desgraça Mas acontece Tá aí o esporte pra vida Mas isso é bom Porque é o que você falou Agora a gente tá na reta Dos playoffs Já É E Não dá pra ficar Mano pensando com esses timinhos não E agora é o momento Que você ainda pode vacilar Nossa senhora Ainda mais se você tá em oitavo Esse é teu momento do vacilo Mas E é onde a sua moralzinha Começa a cair Exato Porque você faz uma puta temporada Aí nesses últimos meses Você começa a perder jogo Que eu não tenho que perder Na hora que você chega no playoffs Psicologicamente você tá uma bosta Os times que estão jogando contra você Já sabem que você pode perder Que é só apertar um pouquinho aqui ó É só marcar um pouquinho Que vocês vão espirrar E é isso O problema do Bucks perder pro Hit É que agora eles podem ser Se os outros times estudarem Como o Miami jogou contra o Bucks Pode ser um problema pra eles Nos playoffs É que é foda ganhar Não Não é simplesmente Vou estudar e já sei Mas não é impossível Não é tipo Nem fudei Exatamente Já é uma coisa assim Ah Tá 2 a 0 Pro Milwaukee Aí já fica 2 a 1 Aí no outro jogo Num overtime Fica 2 a 2 A gente já fala Não sabemos Agora já não sei Se o Milwaukee vai ganhar Exato E aí vai ter que jogar Na casa adversária Pra ganhar um jogo E aí já começa a tropeçar E bom Já conhecemos essa história Deixa eu atar aqui pra contar Mas muita calma Que não é porque você sabe Estudar defesa Que você vai ganhar Não é porque você sabe Ler a partitura Que você sabe tocar o instrumento Nossa Olha Pelicans e Dallas O duelo dos novatos Dos novinhos Don'ty vs Lonzobol Então teve o Chozer Que concordou um pouco comigo Sobre o físico do Zion Eu sofro assistindo ele jogar Um pouco assim Ele é muito Pra mim também Muito pesado Você não sofre não Você não sofre? Eu falo Uau Ah Mas que que Don'ty Desculpa gente Ele é um muito bom jogador Caralho MVP de Euroliga Entendeu? Aqui ó Dá a bolinha Colocou a bola Embaixo do braço Fazer o jogo Ele e Porzingão Porzingis 34 pontos E 12 rebotes Seth Curry Já estamos dando aqui Uma dica do que vai rolar Daqui a pouco 21 pontinhos No duelo do Zion 21 pontinhos Seis bolas de três De nove tentadas Foda É família Tá na família Tá no DNA Zion Presta atenção nele Vamos rezar pra ele não se machucar Do lado do Pelicans Quem jogou bem essa partida Foi o Lonzobol Ah é O Lonzobol jogou pra caralho Que jogaram bem O Lonzobol é aquela história né O Lovar falou 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 Um monte dele Não tem jeito né E a gente sabia que ele não era tudo isso Mas ele é um bom jogador Ele é mediano Ele não é um franchise player Ele é mediano Mas ele é um bom jogador Tá bom Ele agrega pro Porra Pra caralho Isso E com isso A partir desse jogo Que nós podemos concluir Que praticamente Dallas Está Nos playoffs E Praticamente Pelicans Não está nos playoffs Dallas tá em sétimo Com 38 vitórias O Memphis Que tá em oitavo Tá com 31 Então E assim E eles são 10 do Portland Que é o time que a gente fala Há muito tempo Que não vai se classificar Se o El Cidete Com o diretor Carmelo Vocês não lembram disso Com 28 vitórias Tô rindo Que é real E Bom enfim Nossa Olha o Golden State aí Quanto precisa 14 vitórias Precisa chegar em 17 17 vitórias Tá em casa Com o El Cidete Vamos pra cima Vamos pra cima Caralho E o Cleveland Porra Que bonitinho Caralho O Cleveland voltou Caralho O Cleveland tá com a melhor Campanha Quer dizer O Golden State A pior campanha Da NBA Tudo bem Tudo bem Estamos aqui ó Estamos aqui como? Aqui ó Fériazinha Estamos grande Suave Tô suave Então fala Fala do seu jogo Tô suave Não precisa falar de nada não Preciso falar do maior jogando? Fala aí Do maior Golden State contra Denver Eu não preciso citar nomes Eu não preciso falar nada Porque quando o maior quer ganhar O maior ganha Denver perdendo de 16 pontos Deixou o Golden State Deixou o Golden State sonhar Eu vou dizer uma coisa Tava todo mundo ali A sentadinha ali no vestiário Vou contar a história Que me contaram Que me mandaram Todo mundo aqui A sentadinha no vestiário Aqui ó Aí ele falou assim Vamos perder mais um jogo A Denver Deixa o Denver ganhar A Denver tá precisando Mais vitória A gente já tem muito título Nesses últimos anos E aí O cara entrou na sala Foi a molecada Suaveira Aí os caras Salvei Salvei Savei Savei Save people Aí ele falou Seguinte Tô bemzão já Vou jogar semana que vem Vou jogar na próxima partida Com o Toronto Porque ainda não me desceu Esse Raptors Ainda não me desceu Esse Raptors Vai voltar Aí rapaziada Vamos ganhar hoje O maluco vai voltar Semana que vem Então o time tem que estar com moral O que aconteceu? O Denver Dá uma vacilada muito grande O Denver perde pro Atlanta O Denver perde pro Cleveland Não dá Denver Denver Pelo amor de Deus Quer ganhar playoffs Tem que ganhar desse time Caralho Tá uns vazios No cérebro deles Eu acho que a questão Não é nem essa A questão É que você Perder no Atlanta Ou você perder no Golden State Você dá a chance Do Clippers ficar em segundo E você Pegar o Lakers Isso aí Entendeu O que é pior Pegar o Clippers Ou o Lakers Nos playoffs É bom Você vai ter que pegar De qualquer forma Um deles Alguma hora Porque eu acho Que são os tipos Que vão ser Se eles for que eliminamos O Lakers pode ser eliminado Pelo Memphis O Clippers pode ser eliminado Pelo Dallas Não E aí Quem que falou Alguém falou no Twitter Não O Lakers perdeu De não sei quem Pra não pegar O Pelicans Não Gente Você acha que o Lakers Está escolhendo o time O Lakers está em primeiro Pelo amor de Deus O Lakers Foda-se Eles não escolhem A gente acha que eles estão escolhendo Mas pode ser um Dallas Pode ser um Dallas e Clippers Exato E aí vai ser Bom, né Para a gente Para nós basqueteiros Amantes do esporte A gente prefere que o Lakers Fique em primeiro E Clippers em segundo Porque a gente quer ver Uma final de conferência Uma provável final de conferência Lakers e Clippers Se o Clippers ficar em terceiro Eles vão se encontrar Na semifinal Então isso Não é o que a gente queria ver Mas O Denver está ajudando a gente Tipo Mas o Denver está ajudando Você não precisa nem viajar Vai ter todos os jogos No mesmo lugar Você só troca Vamos avisar Que eu vou para Los Angeles Irmão Partiu, hein Se for Para o Los Angeles Caralho, é para o Los Angeles Passava duas semaninhas Para o Los Angeles Onde está o ingresso? Onde está o ingresso? Onde está o ingresso? Liga para o Spike Lee Está gastando 10 milhões Você consegue gastar 2 mil reais Com a gente? Não, já falamos bastante Mas eles gostam Caralho, tá na 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 É, o Cary News durou, foi bom, e o Cary News foi tipo uma série bem executada. Foi. Começou ali, teve um bom desenvolvimento e terminou aqui. Nossa, hein? Deixe seu like, comente, compartilhe. Tudo bem, moça? Cadê o nosso dog? Valeu, gente, é nóis. É o Doggy. O Doggy sumiu. O Doggy sumiu. A gente se vê. Você vai ver? A gente se vê sábado. Sábado. Sábado sai o vídeo de Chicago. É o vídeo esperado de Chicago, com muitas coisas que as pessoas nem imaginam que aconteceram com a gente. Verdade. Nossa, muitas vezes. Esse vídeo tá, ó, sensacional. Então, acompanhe. E semana que vem, começa uma maratona de vídeo do Chua que você nem pode acreditar. Deus queira, Deus queira. Não, começa. Por que não vai começar? Vai começar, Bruno. Porque a gente tá... Vai começar, Bruno. É nóis. É nóis. É o almoço, né, gente? É o almoço. Mas a gente tá junto. Semana que vem vai começar a sequência da hora. Então, fica ligado, comenta, compartilha, chama seus brother pra se inscrever. Mas, João, vamos fazer uma promoção de tênis no Instagram de Chua? Vamos. Vamos. Eu tenho... Vamos, vamos. Tem um Harden. Um Harden. Tem Harden? Tem Harden, então. 38, também 38. A física é 38. É 42, né? A gente anunciou nesse, mas segunda-feira a gente vai falar logo no início. É o Harden 42. E aí a gente vai postar. É o... Babershop. Caralho, Babershop. E aí a gente estourou, hein, molecada? Molecada. É nóis, então. Tá bom, acabou? É isso? É isso? É isso. É isso. Peraí, peraí, peraí. É isso, Carol? Vai. É isso. É isso. É isso.